A legenda deste jogo está muito bom, muito sincronizada e tal, e às vezes nem a legenda aparece. Nossa, isso me dá muito medo. Nossa, porra. A pessoa que tudo que a gente vive foi uma ilusão? Caralho, velho. Isso é muito real, né? Porque se você acredita que a realidade de Semenna está perdida, você deve acertar que o seu pode ser também. É ela falando para ela mesmo. Você realmente acha que você pode vencer? Você é tão louco. Você é tão louco. Você é tão louco. Todo mundo hates você. Você é caro. Você é caro. Você é caro. A shadow hates você. Meu Deus, o que foi isso? Anista me é muito real, né? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. It's not real. It's true. It's not real. It's not real. It's not real. Listen to it. Just give up. Not like this. It's not real. It's a trick. Don't trust us. Maybe you're already dead. As vozes estão falando, é o Jillian. Tem outras falando, é uma armadilha, não acredita. It's not real. It's a trick. Don't trust us. It's not real. It's a trick. Don't trust us. Maybe you're already dead. It's not real. It's a trick. Don't trust us. It's a trick. Don't trust us. Mas vai ver a cara do Jillian, finalmente? A light. Go towards the light. It's him. He is. It can't be him. It's just a trick. It's in your mind, isn't it? It's in your mind. It's real. Ela tá falando que tá na mente dela, tá na mente dela. Não é de verdade? Deus. Então isso tudo deve ser um sonho dela Então, como ela é esquizofrênica Ela tem visões e tal A maior parte das coisas Realmente pode estar acontecendo na cabeça dela Sabe o que eu gosto de pensar também? Gosto não, mas às vezes eu penso Pode ser que ela nem seja Dessa época, tá ligado? Que seja uma pessoa nos dias atuais Que se vê, se enxerga Numa época dessa, tá ligado? Maluco de pensar isso também, né? Olha lá a luz Estou na espada Eu consigo correr? Consigo, consigo Não é ele Consigo correr sim Ai, para de dar risada de mim Sim, tipo a série lá que eu te falei Sim, qual era o nome mesmo da série, Rhodes? Olha lá Tá velho Ali Ragnarok, ah tá, pode crer Minha irmã falou esses dias Pra mim De uma outra série Chamada Sense8 Que é de realidades paralelas Assim também Que parece ser bem interessante Tá falando que tá na minha Na minha mente Que eu acho que eu posso ver ele Mas tá só na minha mente As voz tá falando Ah, a luz No No É isso? Tudo bem Tudo bem Tudo bem dialogue A見ão Beleza. Não sei o que é legal. Espírito por mim. O que ele faz? 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 Ixi Maria Tá, ela tá Odin testando nós Hum, tem uma história, é os metal da espada Focus, focus, focus Focus, focus Focus, focus But the angry dwarves cursed it It would be the death of a man Every time it was drawn And it would be the death of the king Let me tell you about the sword Tierving I don't recognize this, Blit Where are we? Where is she? Where are we now? Burial Cadê o final? Também não sei, mano Misty, né? Take the torch Tem uma lagada, uma leve lagada Mais uma leve lagada Nossa, muito escuro Não sei se não, não sei se não Não sei se não Não sei se não Para cá. Bom senhoras. Mas. Fazer alguma coisa aqui? Para lá. Aparentemente não dá para passar. Tem outra tocha em algum lugar aqui para acender? É escuro, não é? Não tem mais lugar para cá. Acho que vai ver o que é um labirinto. Será que é o resto da história? Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que está para a direita. O que é isso? Eu acho que... Não é para trás. O que é isso? O que é isso? Eu não consigo nem correr aqui. Mais alto. O que é isso? 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 Agora? Olha essa voz que não parece mais o Jillian. Olha essa voz que não parece mais o Jillian. Tchau. 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 Tchau.